Salve, salve, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos falar do Chelsea, Chelsea os patrocínios, o Chelsea que trouxe um coach aí mental pros caras, velho, e também vamos falar de André Santos e do Kantê, cara, eu peço perdão pela voz, estou baqueado, gripado, eu tenho, eu, você não sabe, eu tenho que pegar uma gripe a cada três meses, se eu não pegar uma gripe a cada três meses, não é Bruno, entendeu? Então, peço perdão pela voz, vamos falar aí, ver esse negócio dos patrocínios, cara, falar em patrocínio, quem é membro do canal e se ligou no vídeo exclusivo do Chelsea para os membros, já tá sabendo disso aqui, esse vídeo aqui, o que pode prejudicar o Chelsea na questão do fair play financeiro? Quem viu esse vídeo, os caras me mandaram a matéria aí e percebem o que você falou, entendeu? O que, eu ainda vou deixar muita coisa que eu falei naquele vídeo e eu ainda vou deixar em off, né, porque esse vídeo eu vou publicar ele no público ainda, mas basicamente lá, o que podia prejudicar muito a questão do Chelsea no fair play financeiro era os patrocínios, porque o Chelsea vai perder 60 milhões de libras em dois patrocínios meio desse ano, a Tri, essa da frente aqui, e a Way ao fim do lado, a Tri é 40 milhões de libras, a Way ao fim é 20, lá também tem outros detalhes que eu vou deixar para os membros, né, os membros sabem mais lá, então, se torne um membro. Então, cara, existe esse gap, e cara, para a questão do fair play financeiro, o patrocínio é muito, muito importante, que você abre mais orçamento e você abre mais porta para gastar, obviamente, entendeu? E tipo, e o Chelsea está atrás, por exemplo, do Liverpool em patrocínio master, aqui fala, ó, que o Chelsea espera o novo lucrativo, né, patrocínio para substituir a Tri, né, que é 40 milhões de libras por ano, né? Aí fala aqui, ó, bom, que o novo grupo aí, o Todd Boll e a Clear Lake, miram fazer significativamente melhor o antigo acordo, que o antigo acordo foi 3 anos, 120 milhões de libras, 3 anos, 40 por ano, né? Aí fala aqui, ó, aí fala, ó, eles gastaram mais de 600 milhões de libras durante duas generais de transferência, né? Bom, e a Clear Lake, ó, estão muito cientes, ó, os membros que viram o vídeo exclusivo, ó, estão muito cientes que precisa melhorar, ó, crescer, é, ó, a parte comercial, ó, precisa crescer o faturamento comercial do Chelsea. Quem viu o vídeo lá exclusivo, tá ligado do que eu tô falando, né, ó? Aí fala, aqui fala aquela polêmica que a Tri pediu para tirar o patrocínio na época lá da... negócio russa e ucrânia, entendeu? Ah, pá, 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 deixa eu ver aqui, ó, aí fala, ó, que o Chelsea, é, tá vendo aí algumas propostas aí, aí fala, ó, que o Chelsea e o Bolle esperam chegar muito perto, ou melhor, do que o acordo mais lucrativo da Liga, que é o do Manchester City com a Etiha, que o Manchester City ganha 67.5 milhões de libras, esse acordo aí que está sendo muito alvo de muito suspeito, né? Aí fala, ó, e o Liverpool tem o segundo maior patrocínio da Standard Shedward, 50 milhões de libras por ano, por ano a Standard Shedward com o Liverpool, né? Então o Chelsea espera chegar perto até passar o Manchester City, então, cara, tá mirando alto, né? Mas como eu falo, cara, nesses americaninhos aí, de parte comercial, eu não duvido de nada, mano. E também tem que substituir a FIM aqui, que é do ombro, né, que é 20, né? Aí fala, ó, 20 milhões de euros, que também vai reincidir o contrato, criptomoedas, vocês sabem que esse lance de criptomoedas, o negócio foi pro espaço, né, gente? Então, enfim, o negócio lá tá pegando. Então, cara, basicamente é isso, uma questão muito importante, pouca gente se atentou. Aqui nesse vídeo aqui, exclusivo dos membros, era basicamente uma coluna do All Time, que ninguém falou nada, aí eu, opa, vou aproveitar e fazer um marketing legal. Mas o vídeo tá muito bom, tá? Tá muito bom, explica a questão... Lá nesse vídeo também fala uma questão do pulo do Fair Play financeiro, que ninguém sabe, nesse vídeo também tá. Então, se quiser ter acesso, se torne um membro, tem a opção pelo YouTube e também tem a opção via Pix aí na descrição, belezinha? Tá barateado, tá? Uma pessoa, 30 reais por ano, duas pessoas, 50 por ano, belezinha? Ó, o Chelsea que contratou o Gilbert Enoca, né, que é o coach metal do All Blacks. Quem não sabe quem é o All Blacks? O time na Nova Zelândia de rugby, né? Muito conhecido pelo Raka, quem viu aquelas danças do Raka lá? Aí fala que vai ser uma parceria de curto prazo, né, ó, chutando, tipo uma... Ele vai fazer uma consultoria com o Chelsea, o Gilbert Enoca, né? Na verdade, ele é o treinador do All Blacks, né, e começou com o coach metal, né, do All Blacks. Aí, cara, eu li aqui a matéria, o ponto mais importante é esse aqui, ó. Ele fala, ó, aqui, ó, o que tem uma fame, ele é muito famoso por ter a política de no dickheads. O que é no dickheads? Idiotas. Não existe idiota, fala, ó, um idiota faz tudo ser sobre ele, sobre eles. Ou seja, é... O que fala, o que fala, é... O que ele tá falando? Que um cara idiota, ele faz tudo individual e não pensa no coletivo, ó. Aí fala aqui, ó. Ó, pessoas que se colocam à frente do time, né? É, pessoas que acham que tem mais moral do que as outras. Mas, literalmente, eu acho, tá? Porque eu não sou muito familiarizado aí com o trabalho do Gilbert. Que é muito mais um negócio pra unir o elenco. Criar uma fortaleza metal, né? Hoje em dia, cara, a parte metal, confiança, é muito importante no futebol. Hoje você vê claramente quando o jogador tá sem confiança. Você vê claramente quando o jogador tá com confiança. Que é um exemplo muito bom de um jogador que tava jogando com muita confiança. O Eikunku. Antes da lesão da Copa do Mundo. Mano, você viu o Eikunku jogar? Você batia o olho. Mano, esse maluco tá muito confiante. Ele tá jogando solto. Tá jogando literalmente solto. Então, o Chelsea, eu acho que é certo trazer um cara aí, mano. No momento de crise, tudo que pra agregar, vale a pena, velho. Vale a pena. Então, acho que... Acho que o negócio vai melhorar aí. Vamos ver. É uma consultoria aí de curto prazo. Vamos ver se o Gilbert Enoca vai... Vai puxar... Cara, se ele puxar o lado mais sombrio do Kai Havertz, já tá valendo, né? Fabrício Romano deu umas entrevistas aí, falando do Chelsea. Falou, ó... A chance do Kanté ficar é 50-50 ou 60-40 em favor ao Chelsea. Vamos ver como é que vai ser isso aí, né? Essa renovação do Kanté é uma novelinha, né? Porque no começo, ah, não vai ficar. Depois estão otimistas, né? O problema é que o Kanté, ele quer um contrato mais ou menos longo, né? E o Chelsea, com essa quantidade de lesão dele, é difícil você dar um contrato longo pro Kanté. Mas é, novamente, o que eu acho. Eu acho que vai se renovar. Vai ser dois anos com a opção pro terceiro, ou três anos com a opção pro quarto. O problema do Chelsea, nesse caso aí, é porque eu acho que muito time daria quatro, cinco anos pro Kanté tranquilamente. Obviamente, tem questão de salarial, o Kanté vai... Tipo assim, se ele quer muitos anos, talvez o Chelsea ofereça um salário menor, né? Então, vamos ver aí. Mas, cara, o Kanté saudável, porra, é titular, velho. Não tem por de correr. O Kanté saudável, titular. Kanté e Enzo Fernandes, os dois cem por cento. Olha que meio campo imoral. O problema é ficar saudável, né? É aquela coisa, disponibilidade, você tá disponível. Hoje em dia, é um ativo, é um trunfo, é importante. E o cara tá machucado de um ano e meio pra cá. Complicado, né? Ó, o Chelsea quer que o André Santos se junte ao time principal o mais rápido possível. Eles querem ele pra essa temporada, né? Eles estão trabalhando no Visa, né? Work Permit, que é a permissão de trabalhar na Inglaterra, né? Saiu aí pelo UOL, né? Que ainda não juntou os pontos, que o Chelsea poderia emprestar ele de volta, né? Parece que o Vasco, por contrato, tem a preferência pra ter o empréstimo dele de volta. Vamos ver. É um... É um... É um visto de trabalho, esse visto de trabalho da Inglaterra é meio chatinho mesmo, tá? É meio chatinho mesmo. Quem conhece sabe que é um processo delicado aí. É... Principalmente pra esses jovens aí, brasileiros. Mas como ele tá em seleção, os pontos lá juntam mais rápido, né? Se ele não se juntar agora, meio do ano ele deve se juntar. Cara, eu separei isso aqui, ó. A Senha e Zacaria e Enzo Fernandes criaram mais chances em 2022 do que qualquer jogador de meio campo de 21 anos pra baixo. Zacaria e Enzo Fernandes criaram mais chances em 2022 de jogadores abaixo dos 21 anos. O que eu quero dizer com isso? Que jogar o Enzo Fernandes de primeiro volante é um putado de desperdício. Ele joga muito. Ele vai fazer a função excelente. Mas eu acho que o Enzo Fernandes tem que, ó... Jogar a frente como segundo volante. Ajudando na... Iniciando o ataque. É... Construindo o ataque. Sendo um suporte pro meio campo. Ou você faz um 4-3-3 com ele e o Mount um pouco mais avançado. Ou ele e o Shukwemetsa, por exemplo, como meio atacante. Por isso que eu acho que... Quando o Zacaria voltar, eu testaria o Zacaria de primeiro volante e deixaria o Enzo um pouco mais à frente. Ou o Kovatich de primeiro volante com o Enzo um pouco mais à frente. Eu testaria isso. Entendeu? A única maneira que eu acho que o Enzo Fernandes faria muito sentido jogar o Enzo de primeiro volante é se o Kanté tivesse saudável, que o Kanté fazia isso muito bem, né? O Kanté que era o coração daquele time do Tucho, né? É... Não é muita... Não é muita coincidência que o time do Tucho começou a cair depois das lesões do Kanté, né? Não é muita coincidência. Então é isso, galera. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou.